A política externa da canalice parida do governo Lula e gerenciada com muita aplicação por Celso Amorim e Marco Aurélio Garcia envergonhou o Brasil durante 13 anos. Nesse período, o país não perdeu nenhuma chance de reafirmar a opção preferencial pela infâmia e não perdeu nenhuma chance de errar. Alguns exemplos. O presidente comprado com barris de petróleo por Hugo Chávez, Lula curvou-se ao amigo venezuelano e transformou a Embaixada Brasileira em Honduras na pensão do Zelaya. Depois, curvado aos pés de Fidel Castro, Lula abençoou a deportação dos pugilistas cubanos, Erislande Lara. E Erislande Lara, eu lembro já o nome do segundo. Capturados no Rio, quando tentavam fugir para a liberdade na Alemanha, o agora presidiário também prestou vassalagem ao egípcio Osni Bubarak, ao genocido africano Omar al-Bashir, aos ayatolás atômicos do Irã e outras abjeções internacionais. No último dia de governo, Lula promoveu a asilado político assassino italiano Cesare Batiste. O nome do outro pugilista é Guilhermo Rigondo. Enquanto Lula enriquecia como camelô de empreiteira, Lula honrou o legado obsceno. Entre o governo constitucional do Paraguai e o presidente deposto, Fernando Lugo, ficou com o reprodutor de batina. Juntou-se com muita animação a conspiração tramada para afastar o Paraguai do Mercosul e permitir a entrada da Venezuela. Reduzida a mucama de Hugo Chávez, prorrogou a derrocada de Nicolás Maduro com lotes de papel higiênico vendidos a preço de ocasião. Dilma também presenteou Cuba com o superporto que o Brasil não tem e estava flertando com o Estado Islâmico quando o impeachment chegou. Neste novembro, Celso Almorim ressuscitou para lamentar a mudança na política externa. Deve ser imediatamente devolvido a lata de lixo da história.